Muito bem pessoal, agora a gente vai alongar a parte de punho, toda a mobilidade do pulso para a gente estar escrevendo, digitando e dando esse conforto para nós. Vamos fazer agora, estendo o braço direito, palma virada para frente e os dedos apontados para baixo. Com a outra mão eu vou tracionar a minha mão para mim, estendendo todo o meu braço. Eu vou paralelamente ficar a vocês, vou se mostrando. Eu tenho que fazer um ângulo de 90 graus com o meu punho virado para baixo. Estou estendendo o meu punho e o meu antebraço, facilitando assim o movimento para a nossa digitação e o nosso trabalho também de rotina de produção. Segurem nessa posição. No punho nós vamos segurar por 15 segundos, dando uma ênfase um pouquinho maior no alongamento. Segurem o braço totalmente estendido à frente do corpo. Soltem a mão primeiro, retorna. Faça pequena circundução para fora do punho alongado. Ok? Agora nós vamos, com a palma virada para baixo, vamos flexionar o punho, segurando no dorso da mão, vamos puxar a mão de encontro ao nosso corpo. Também fazendo o ângulo de 90 graus. Mantendo nessa posição o polegar estendido junto com os outros dedos. Vamos manter essa posição também. Segura, pessoal. Mantendo sempre o braço estendido, contração de abdômen, respiração pausada. Mantendo sempre uma respiração calma. Agora, segura, pessoal. Ok, tirou a mão, retornou. Faça em circundução agora, para dentro da mesma mão alongada, pessoal. Ok? Vamos agora fazer a mão esquerda. Palma virada para cima, indica os dedos para baixo. Puxa a mão de encontro ao seu corpo e segura, fazendo o ângulo de 90 graus. Me posicionando aqui lateralmente para vocês, pessoal, para vocês estarem vendo o ângulo de 90 graus. Segura. Estamos alongando toda a região de antebraço, punho e os extensores e flexores dos dedos, pessoal. Segura, não esquecendo de puxar junto o polegar, porque o dedão também pertence à nossa mão. Vamos lá, segura. Ok, tirou a mão, circundução para fora. Vamos lá, três vezes. Agora, a gente vai, palma virada para baixo, flexiona o punho, segura no dorso e traciona. Vou me posicionar aí lateralmente. Ok, pessoal? Sempre tentando fazer um ângulo de 90 graus, alongando o polegar também junto, pessoal. Segura. Pode estar dando um pequeno desconforto, mas a gente tem que manter essa posição para estar ganhando aí mobilidade no nosso punho. Segura mais um pouco. Ok, tirou a mão. Voltou. Circundução para dentro, pessoal. Três vezes. Agora, eu vou entrelaçar os dedos. Entrelaçando os dedos, vou fazer circunferência com as duas mãos unidas. Ok? Vamos lá, mais um pouquinho. Isso. Soltou os dedos. Pessoal, vamos dar agora continuidade, alongando a região de quadril e pernas. Separem as pernas lateralmente. Vamos agora contrair o abdômen e soltar o corpo à frente. Soltando todo o corpo à frente, buscando o solo, mantendo a coluna relaxada e quadril também. Soltem, respiração pausada. Isso. Vou me posicionar paralelo para vocês, pessoal. Nesta posição para vocês verem melhor. Se não está conseguindo chegar até o solo, tentem até o máximo que conseguem. Mantenham essa posição mais um pouco. Não esqueçam da respiração. Isso é muito importante. Isso. Voltou. Retorna devagar. A última a subir é a cabeça, pessoal. Agora a gente vai puxar o pé direito. Vou me posicionar paralelo a vocês. Puxem o pé atrás. Joelho com joelho. Mantenham contração de abdômen. E segura. Nesta posição. Ok? Segura. Contração de abdômen, pessoal, é muito importante. E mantenham o olhar em um ponto fixo, para manter o equilíbrio de vocês. Ok? Segura mais um pouco. Solta o peso. Ok? Voltou. Agora vamos trocar de lado. Puxando a outra perna. Segura a perna esquerda atrás do corpo. Segurando sempre no peito do pé, pessoal. Nunca na canela ou no tornozelo. Vamos segurar sempre o pé no peito do pé. Joelhos paralelos um ao outro. Contração de abdômen. Ok? Segura mais um pouco. Se necessário, podem abrir o braço para manter o equilíbrio. Ok? Segura. Mais um pouco. Olha a respiração. Soltou a perna. Isso. Posiciona novamente ela separadamente. Vamos agora dar continuidade. Joga o pé direito atrás, pessoal. E flexiona a perna esquerda que está à frente. Mantendo a perna direita estendida atrás, né? Esticada. Calcanhar posicionado no chão. E o joelho esquerdo flexionado. Dobrado à frente. Vou me posicionar lateralmente para vocês verem melhor. Olha a contração de abdômen. Segura. Pensem no calcanhar até a cabeça em uma linha reta, pessoal. Cuidado com a postura. Isso. Soltou. Vamos voltar. Agora o outro lado. Colocando a perna esquerda atrás, direita à frente. Flexiona a perna direita. E a perna esquerda mantendo ela totalmente estendida. Calcanhar apoiado no chão. Olha a contração de abdômen. Ok. Olha a respiração. Vou me posicionar lateral para vocês verem. Mais um pouco, pessoal. Segura. Isso. Voltou. Novamente voltando à posição original, pessoal. Pernas separadas. Encham o pulmão de ar. Inspira. E estende o braço. Estendeu o braço ao longo do corpo. Eu vou inclinar lateralmente para o meu lado esquerdo. Segura. Mantendo a postura, coluna reta, contração de abdômen. Voltou. Relaxou os braços. Inspira novamente. E solta o ar, estendendo o braço e inclinando. Segura. Segura. Segura mais um pouco, pessoal. Vamos até onde vocês conseguem. Segura. Aí. Voltou. Soltou, pessoal. Mais uma vez. Soltamos o corpo à frente. Relaxa o corpo. Vou posicionar novamente paralelo para vocês. Mais uma vez. Solta. Segura lá embaixo. Ok. Estando nessa posição, pessoal, voltando à posição original, vou colocar o meu pé esquerdo à frente, apontar do pé para cima. Flexiono a minha perna direita e vou buscar a ponta do meu pé esquerdo com as duas mãos e mantendo a minha perna esquerda estendida. Segura, pessoal. Contrai em abdômen. Mantenha a respiração pausadamente. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Segura mais um pouco. Não estamos conseguindo chegar até o pé, pessoal. Vamos até onde conseguimos. Volta para a posição original. Vamos trocar o lado. Perna direita. Posicionou. Estende a perna à frente. Aponta o pé para cima e flexiona a perna esquerda. Vamos lá buscar a ponta do pé. Segura. Braços estendidos. Segura mais um pouco, pessoal. Isso. Relaxou. Volta para a posição original. Pernas paralelas. Finalizando a aula, pessoal. Vamos inspirar, encher o pulmão de ar. Estendam o braço acima da cabeça. Olhem para a mão e soltando o ar. Relaxem, pessoal. Estendam bem o corpo. Estica tudo lá para cima. Como se quisesse buscar alguma coisa lá em cima. Estica tudo. Ok, pessoal. Estamos encerrando a nossa primeira aula de ginástica laboral. Apesar de vocês estarem com um pouquinho de desconforto, mas isso trará um grande benefício para a sua saúde e para a tua vida. Meu nome é Felipe Mendonça. O seu personal pela internet. Obrigado. Muito obrigado a todos. E não se esqueçam. Saúde com sucesso. Saúde com sucesso.